Abraço ao grande Paulinho japonês, só uma observação, tem uma camisa igualzinha a essa aí que o Will colocou na foto do Twitter dele. Saiu mal o Minas! Gol do Corinthians! No erro na saída de bola, o Daniel Santo, uma bomba! Na saída do goleiro François, uma pancadaça no ângulo! Agora a Minas 0, Corinthians 1, reveja! Vai Corinthians, valeu Filipão! Felipe Sá, que é o treinador das categorias de base do Corinthians. Saiu mal o Minas, veio o Corinthians! Gol do Corinthians! Davies, camisa número 10! Olha por dentro aí, o Leozinho, pressão em cima dele do batalha, recupera o Corinthians, batalha de longe! Bolaço! Batalha pro Corinthians! Reveja a recuperação do Corinthians e um tiro do batalha! A bola ainda bate no goleiro antes de entrar! Agora a Minas 0, Corinthians 3! Batalha na rede, Paulinho! Henrique, fazendo a cobrança rápida, bola à frente, o toque! Gol do Corinthians! E aí, gol do Neguinho? Gol do Guilhermão? É gol do Corinthians! 4x0 no placar! Na saída do goleiro, o Françoar! O Neguinho toca por cima dele! Tenho até a impressão que ele bota a mão fora da área! E o Guilhermão chega pra conferir! Gol de Guilhermão!